Na entrevista coletiva, o promotor de justiça Clodoaldo Nascimento esclareceu algumas dúvidas acerca do processo eleitoral, como pauta, propaganda e regras a serem seguidas por partidos durante o período que antecede as eleições 2020. Mas nós temos utilizado a legislação e aconselhado bastante a população e os candidatos para que tenham parcimônia, para que saibam respeitar, acima de tudo, a outra parte. Eu estava pensando recentemente sobre esse tema e o que a gente precisa colocar para as pessoas? É que elas são adversários políticos, não são inimigos políticos. Então o adversário, ele respeita regras, ele só faz competir com o opositor, o inimigo não, ele quer eliminar o opositor. E é essa diferença que nós queremos deixar bem claro em relação à eleição aqui de presidente Dutra. É que as coligações, os candidatos, os eleitores não são inimigos, eles são apenas adversários. E nessa condição, devem, podem e devem se respeitar mutuamente. Praticar aquilo que na linguagem do futebol chama-se fair play. Ser justo, ser consciente com o outro, respeitar a opinião do outro, o espaço do outro. Desde o dia 27, está liberada a propaganda eleitoral. E a partir daí, os candidatos e eleitores podem ser punidos. Nós temos todos os canais de, possivelmente, chegar ao infrator. Então nós nos utilizamos, por exemplo, da polícia militar, da polícia civil, de informantes que nós temos na cidade, que estão por aí, para nos informar sobre o comportamento desregrado dessas pessoas. E uma vez que elas forem autuadas, a legislação prevê, dependendo do comportamento, multa. E os senhores sabem que uma das penalidades que mais tem eficácia é quando chega-se no bolso do cidadão. Então a multa, ela se constitui em uma das principais penalidades do direito eleitoral. E as multas eleitorais são pesadas. São pesadas, elas variam, muitas vezes, acima de mil reais e seguem uma progressão a depender da gravidade do delito. Além da multa, tem essas outras questões penais, que também se pode utilizar, embora não seja desejável, nem mesmo para o Ministério Público, ter que autuar ou um eleitor ou um candidato por algum comportamento que tange em si o direito penal. Não é esse o nosso desejo. Muito pelo contrário. O nosso desejo sincero é que nós não venhamos a ter o indesejado de autuar penalmente qualquer eleitor ou candidato, por conta de seu comportamento ilícito. Para o Ministério Público, as regras terão que ser respeitadas e todos, tanto eleitor como partido, poderão receber multas e sanções penais, caso infrijam algumas regras. A legislação eleitoral, através da lei 9.504 e a resolução 23.609 do ano passado, ela estipula várias regras. Então, a sua pergunta é muito ampla, é muito abstrata, mas eu vou dizer algumas coisas. A internet hoje é permitida, usados os blogs, nos sites de pessoas físicas, não pode site de pessoa jurídica. Nos veículos, a pessoa pode, o eleitor pode, expor o seu candidato dentro do respeito, por exemplo, ao tamanho do adesivo que ele vai colocar, tem que ter no máximo meio metro quadrado. Então, num caminhão cujo espaço de vida é maior, ele tem que respeitar esse espaço de meio metro quadrado. bens particulares, fixação de cartaz, isso é permitido. O bem particular, a única restrição que existe é a de tamanho, porque como os altidós são proibidos, então o que se quer é evitar que se burle a regra da proibição do altidós se colocando um cartaz que se pareça com um altidós. Mas se ele respeitar aquela metragem de meio metro quadrado, não tem problema. E no bem particular, a outra proibição é que o eleitor não pode alugar o seu muro, não pode alugar a sua frente da sua casa para expor a propaganda de alguém. Isso é ilegal. Ainda durante a entrevista, o promotor Clodoaldo Nascimento falou a respeito do uso dos trio elétricos. Segundo o promotor, eles poderão sim ser usados, somente em concentrações e como apoio de som em comícios, não podendo transitar pelas ruas durante as famosas carreatas. Outro ponto discutido durante essa entrevista foi o uso dos paredões. Para o promotor Clodoaldo Nascimento, eles terão que seguir algumas regras, como por exemplo, a altura máxima do som, que poderá atingir apenas 80 decibéis. Esses paredões poderão ser usados sim em carreatas, em comícios, como apoio de som e também nos famosos arrastões. A regra do Código da Resolução e da Lei, ela proíbe os trios elétricos, certo? Ela proíbe os trios elétricos. Então, esses paredões, eles têm que respeitar o tamanho, a altitude do som, que é 80 decibéis. Então, o sujeito pode ter um som do tamanho que for, mas ele tem que manter naquele padrão de 80 decibéis. E o seu uso é exclusivamente nas carreadas, caminhadas e passeadas. Não se admite o uso de qualquer tipo de aparelagem de som fora desses ambientes e os comícios. Então, o paredão, o paredão, ele não é que ele esteja proibido. Ele pode até servir como sonorização de um comício, contanto que ele respeite aquela faixa de 80 decibéis. E para tocar só ou o jingle da candidatura dos candidatos, ou ser a sonorização dos discursos nos comícios. Os carros de som podem ser usados, mas terão que respeitar alguns órgãos públicos e também igrejas. Essa proibição de não deixar que esse tipo de perturbação de sossego fique próximo de órgãos públicos é para preservar o trabalho dos órgãos públicos. Não somente órgãos públicos, mas igrejas e outros órgãos coletivos devem ser preservados no itinerário das carreatas e das passeatas. E é esse itinerário que muitas das vezes está dando problema, porque tende algumas situações a se chocarem. O itinerário de uma coligação, de uma passeata, de uma carreata, de uma caminhada. E aí a gente sempre está tentando conciliar as partes para que façam no sentido de comunicação prévia acerca do itinerário. E se tiver choque, que a gente chegue a um consenso, porque a cidade aqui, a gente percebe que, embora não seja pequena, mas realmente tem poucos espaços, ruas, que comportem uma carreata. De maneira que é preciso se chegar a consenso para um fazer num dia ou num horário e o outro assim sucessivamente. Apesar de muitos não estarem atentos, a promotoria está de olho em abusos, principalmente na internet, como agressões verbais, calúnias e difamação eleitoral. Na internet, basicamente, as infrações que mais são praticadas são aquelas que violam a honra das pessoas. É a calúnia, a difamação e a injúria. E se tratando desses aspectos, a publicação está ali, fica fácil se comprovar a materialidade e a autoria do delito. Ainda de acordo com o promotor, a propaganda na internet é livre, não podendo haver pagamento, principalmente para sites e blogs. Ele ressaltou a importância do uso responsável de foguetes, que pode ser caracterizado como perturbação de ordem pública, principalmente em horários inadequados. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para conclamar o eleitor, para que ele se engaje nas normas eleitorais, evite essa questão de ultrapassar as suas paixões e ir além, e, dessa forma, provocar até um prejuízo para o candidato que ele apoia. Um aspecto que ficou aqui ainda pendente, que eu gostaria de citar, é a questão dos foguetes. Então, nós temos na legislação, não há nada na legislação eleitoral proibindo foguete. Mas, é claro, que em outras normas se pode ir para censurar alguém que abusa dessa liberdade de soltar foguete, porque soltar foguete não é crime, não é proibido, não é pecado, mas, dependendo das circunstâncias, esse gesto do cidadão pode, sim, ser irregular. Então, nós temos a perturbação do sossego, que é a contravenção penal. Assim como alguém que liga, vou falar aqui um termo antigo, radiola, que os mais novos não sabem, ou outro som qualquer de vizinho que perturba o sossego do vizinho, tem uma contravenção. O foguete é o mesmo sentido. Então, soltar foguete próximo de residências, de mato seco, ainda mais nesse período, há um risco maior de se causar um acidente, de se provocar um distúrbio, uma discussão, um debate. Então, o que é que nós queremos propor? É que, se tiver que soltar foguete, que haja locais específicos, onde não haja, por exemplo, moradia no centro da cidade, onde, por exemplo, um local que só tem mais lojas e à noite não funciona, as residências ficam distantes, longe de residências, longe de locais com mato seco. e respeitando sempre, sempre o horário noturno, a madrugada e o horário noturno. Então, é inadmissível que a pessoa aqui, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, solte foguete. É inadmissível isso. Isso é perturbação do sossego e isso é contravenção e sujeita, sim, o infrator a responder penalmente. Na internet, a propaganda também deve ser gratuita. Os sites de pessoas físicas e totalmente gratuito. E o candidato tem que solicitar a permissão se ele pretende enviar algum tipo de comunicação via e-mail para o eleitor. Ele só pode fazer isso se tiver a permissão do eleitor. Então, há alguma situação apenas em que existe a possibilidade de propaganda paga. E eles falam que é através do disparo de alguns tipos de mensagens por algumas empresas. Mas isso é muito específico. Eu nem sei se aqui, na nossa cidade, há esse tipo de situação. Mas a regra geral é que é permitida a propaganda nos sites, nos blogs, contanto que não haja pagamento. É da mesma forma que há propaganda na televisão e no rádio. Os candidatos não desembolsam nenhum centavo por conta disso. E assim, é também na internet, porque se trata de um ambiente público coletivo. Todo e qualquer cidadão pode fazer denúncia de abusos através do WhatsApp e do aplicativo Pardal. Sendo importante o uso de provas para concretizar a denúncia. O cidadão, ele colabora por demais com o Ministério Público, porque o Ministério Público não tem como trabalhar sozinho. E é do cidadão que muitas das vezes parte, é a fonte onde se parte, as principais informações que nós vamos utilizar no dia a dia para manter a licitude, para manter a ordem e a disciplina, não só nas eleições como um todo. Esse cidadão, ele pode se utilizar de várias formas. Então, tem o nosso WhatsApp da promotoria, tem os canais da ouvidoria do próprio Tribunal de Justiça, porque quando lá no Tribunal de Justiça, não, o TRE, quando qualquer pessoa vai ou no Pardal, ou em outro tipo de canal de informação, WhatsApp, e-mail, e comunica uma infração, essa infração vem para o Ministério Público. Mesmo que ele diga que lá no TRE ou na Justiça Eleitoral, mas ela acaba vindo para cá, porque é aqui onde será feita a fiscalização. E, aproveitando o momento, eu gostaria de também, já disse isso em outras ocasiões de oportunidade, mas é sempre bom lembrar que também não abuse do direito de denunciar, porque tudo que é abusivo se torna ilícito. Então, se você presenciou alguma coisa, fotografe, filme, porque não adianta simplesmente narrar e dizer o que aconteceu, se não juntar provas. O Pardal, por exemplo, ele foi aperfeiçoado recentemente para contemplar isso. Antigamente o Pardal só, era só uma narrativa e mandava. Aí chegava lá, uma narrativa que não, cadê as provas? Hoje o Pardal, você só manda narrativa se você anexar fotos, imagens, vídeo ou áudio, daquilo que você enxergou como irregular. Então, nesse aspecto, fica essa recomendação ao eleitor. Se tiver que ver algo ilícito, mas junte as provas e não provoque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, por algo falso, ou notícia falsa de crime, porque também isso é crime e pode lhe trazer prejuízos. Obrigado.